E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World Mirage 2000C reabastecimento aéreo Mirage 2000C fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. No vídeo anterior eu tava fazendo um teste pra colocar, peraí, pra colocar o reabastecimento aéreo no Mirage, eu tinha colocado dois tanques de combustível externo. Quando você coloca, tabelinha pessoal, quando você coloca dois tanques de combustível externo, o total quando enche o tanque é de 4.150. O vídeo anterior estava lá no DCS Open Beta e parece que não estava registrando a quantidade de combustível. Então eu vou fazer outro vídeo, vou aqui pro mesmo mapa, só vou mudar o DCS. Aqui é o DCS normal. E agora, peraí, cadê? Deixa eu só carregar a missão aqui. Aqui tá em Libra, mas não conta, viu pessoal? Peraí, peraí, coisa rápida. Beleza. Aqui ó, eu estou com 2.530 kg de combustível. É, deixa eu ver aqui. Esse é eu. Olha lá, dois tanques externos. Quando eu encher eles, mais o tanque interno, deve dar 4.150. Essa era a ideia. Só que lá no DCS Open Beta, essa informação aqui não estava correndo. Peraí, deixa eu liberar aqui. Só tirar esse aviso aqui de... Eu vou decolar rapidinho aqui pra gente localizar o avião tanque lá. Agora eu não me lembro qual era o preset do rádio dele. A princípio é o preset. Peraí, deixa eu decolar aqui. Deve ser por isso que eu estou escutando. Peraí, pessoal. Deixa eu decolar rapidinho aqui. Let's fly! Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Mirage 2000, ser reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos ver se agora fica do jeito que eu queria. Let's fly! Vamos voar, pessoal! Agora eu não me lembro se o som aqui estava baixo. Ei, meu Deus do céu, eu estou é bem hoje. Peraí, pessoal. Só configurar um negócio aqui. Peraí, igual que eu lembro. Eu acho que o DCS aqui, nesse aqui, o som está mais baixo. Peraí, 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 peraí. Ajustes, controles, opções. Não, está certo. É, Word aumenta um pouco. Cockpit aumenta um pouco. Inerte aperta um pouco. Agora sim, está satisfatório. Peraí. Ixi! Peraí. Ai, vai, Mouse. Faz essa vergonha em mim, não. Acho que é esse aqui. E esse aqui fica aqui. Beleza. Está escutando bem aí, pessoal? Qualquer coisa, eu vou ver o que dá para fazer na edição lá. É, só ver o rádio aqui. Deixa eu ver se é o preset 1 mesmo. É, estava certo. Então, peraí, só ligar esse piloto automático aqui. Será que vai acontecer um acidente aqui? Só configurar o Tacan aqui, pessoal. 67. Ah, ah. Eles... Ixi! Era para estar ali, filho. 67. Você colocou 77. Mané. Agora sim. Peraí, pessoal. Deixa eu subir ali. Subir não. Qual altitude que ele falou? Ah, mané. Esqueceu, já, vi? Tá, deixa eu abortar aqui. Peraí. Subir não. Subir não. Isso é porque ele está ensinando, hein? Peraí, pessoal. Texaco 1-1. Enfield 1-1. Request rejoin. Alô? Enfield 1-1. Texaco 1-1. Proceed to pre-contact at 20.000. At 3-0-0. Ixi, 20.000 pés, filho. Aí é lógico. Eu estou com o mouse aqui, que eu já estou quase jogando ele fora, viu? Eu tenho que terminar esse vídeo aqui. DCS-O... Exê! DCS-O de Mirage 2000C. Baseado no vídeo anterior, pessoal. Atualizando esse vídeo aqui. Parece que o contador de combustível lá no DCS Open Beta não está marcando a quantidade real. Quando eu encher os dois tanques externos, que são esses aqui, tem de dar 4.000 quilos de combustível. Deixa eu apertar o passo aqui. Falou 20.000, né? Tem de subir, filho. 20.000 pés, como diz o outro. Sobe, coisinha. Estamos aqui no mês de julho. Céu de brigadeiro. Olha como é que o céu é azul. Se eu não me engano, são 16 horas local. Cadê? 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 Zulu... É, mais ou menos isso. 16 horas. Mais um revo de reabastecimento aéreo, você. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Meu Deus, eu estou até engolindo a língua. Pera aí, pessoal. 34 milhas. Deixa eu acelerar aqui, que senão não dá, não, filho. Se for necessário, eu vou dar uma cortadinha no vídeo aí, pessoal. Deixa eu ver se a sonda está... Liberar isso aqui. Aqui, ó. Se não esqueça, quando eu estiver perto da aeronave, estou tentando conectar e não conecto. 29, um pouquinho para a esquerda. DCS World, mirragem 2000C. Eu estava fazendo esse mesmo vídeo lá no mapa da... No mapa do Golfo Pérsico, só no DCS Beta. E o contador de combustível aqui não estava mostrando o combustível que eu coloquei nos tanques externos, filho. Então, eu estou fazendo o vídeo aqui no DCS normal para ver se isso está... Confere. Estou chegando. Beleza. Onde você está, amigão? 19? Estou vendo, não. Deixa eu chegar um pouquinho para a esquerda, para a direita aqui. Fica a minha esquerda, que fica mais fácil. Left, left. East e left. Left. Cadê você? Não estou vendo. Vocês viram a história que eu contei no vídeo anterior, né? É só acessar o canal lá e ver o vídeo, pessoal. Não estou vendo. Já vi, já vi, já vi. Está bem aqui, ó. Está vendo ele? É, filho. Que distância que ele está? 10 milhas. Uhul. Estou conseguindo enxergar. 10 milhas, filho. É, se fosse um dog fly, você ia ver, filho. Beleza. Só avisar que eu estou aqui. É esse mesmo. É ele aqui, ó. Interno free contact. Vocês vão ver, pessoal. É impossível que não veja. Vamos enxer o tanque interno e o tanque externo. Deve dar 4 mil quilos de cambas estéril. Eu acho que eu estou interpretando a tabela certinho lá. Depois eu mostro, pessoal. Beleza. Ele está no road ali agora. Só começar a tirar a potência aqui. E dar uma trimada aqui. Aqui está tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Descesso hoje. Mirage 2006. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Desculpa aí. Estamos refazendo o vídeo aqui por causa do vídeo anterior, pessoal. Os tanques externos aqui. O 2 e o 3. Na verdade, o 1 e o 2, né? Já nem sei mais quem é. Eles não estão registrando aqui no contador de combustível. Mas aquilo era o beta, filho. Não era para estar dando esses bugs, não. A não ser que eu contei errado. Se eu não me engano, esse contador do lado direito é o combustível total, filho. Alô? Se bem que tinha um texto aqui à minha direita. Eu não sei se foi eu que habilitei alguma coisa. Ou se é alguma coisa que o pessoal está fazendo teste no beta, filho. Bora lá. Vamos reabastecer. Só chegar mais perto ali, pessoal. Esses caboclinhos é meio aresco, filho. Não pode chegar atrás dele porque ele fica meio desconfiado. Esses caras de avião tanque. Não pode chegar atrás dele de mão assim que ele fica assim. Olha, o que você está fazendo aí, filho? Opa, senão eu vou passar. Freia, freia, freia. Vamos chegar por baixo ali, senão eu pego uma turbulência aqui. Olha lá. Bora lá, pessoal. É abastecimento aéreo do Mirage 2000C. A ideia é colocar 4 mil quilos de combustível. Alô? Opa. Pra cima. Ou é pra baixo? Eu esqueço. Não, é pra cima. Bora lá. Ajeita no banco aí. Pega o copinho de Coca-Cola. Bora lá. Mais perto pra autorizar. Daquele esqueminha. É... Visão periférica não olha pro sexto. Só vale pra esse pro... Só vale pra esse pro F-18. Bora lá. Autorizou. Agora eu vou ter de fechar a boca, pessoal. Tenho de colocar um monte de combustível aqui. E eu quero ver se é... Eu que fiz a leitura errada ali ou se era o contador que tá meio esquisito. Estou no DCS normal. Não é o beta não, pessoal. É por isso que o céu tá limpinho assim, ó. Céu de Brigadeiro. Mês de julho. É o mês que a gente faz os revo aqui no DCS. Pega as dicas aí. Visão periférica não olha pro sexto. E aqui. A mão, ó. Controlada. Se tiver de trimar, trima. Tem problema não. Bora lá. Boca fechada agora. Não dá, não dá, não dá. Isso. Eu vou pra um lado e você vai pra outro, né? Sacana. Mais pra direita. E a garganta já foi pra cocô, ó. Visão periférica não olha pro sexto. Beleza, beleza. Ó. Sacode mais que prostituta na esquina, fi. Aí, vai saltar. Vai saltar. Vai. Calma, 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 calma. Soltou. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Ai, é. Bora lá. Descesso hoje. Mirage 2000C. Tem uma turbulência aqui, mas é pouquinha coisa, sô. Olha o rastro na ponta da asa lá. Não tá tão feio assim, não. É, parece que o contador agora tá funcionando. Eu vou colocar mais ou menos 4 mil quilos de combustível. Se eu conseguir fazer o régua, né? Nossa senhora, fi. A próxima vez eu desliga a turbulência. Turbulência ligada. Esquenta não, pessoal. Quando ele encher o tanque, ele avisa. Você tem que concentrar só no cesto aqui. Visão periférica. Não olhe pro cesto. Centraliza. Mantenha a manete controlada aí. Antes de conectar. Na hora que conectar. E principalmente depois que conecta. Na medida que ele vai enchendo o tanque, ele vai ficando pesado. Então você tem que chegar pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Sem falar que esse sistema de man... Esse sistema de conexão aqui do Mirage, Deus me livre, filho. Olha lá como é que ele fica na tela. O pessoal tem que dar um jeito nisso aqui. Se bem que eu acho meio difícil deles conseguirem. É como eu falo. Eles tratam o pessoal que faz régua igual o JTAC, fi. O A-10 sem o... Olha lá. O A-10 sem o JTAC não é nada. E você vê como é que ele é, né? Agora tem esse trem de régua aqui. A sonda atravessa a aeronave. A sonda atravessa o bocal. Ixi! Será que é eu que estou malangando isso tudo, filho? Vai saltar. Pera aí. Vai saltar. Eu acho que eu interpretei aquela tabela errada. Pera aí, pessoal. Deixa eu conectar de novo ali. Ele já está pesado. Coitado. Está parecendo aqueles gatos de desenho, filho. Já está pesado, coitado. Pera aí. Ele já está pesado. Já dá pra sentir que ele está pesado, filho. É por isso que o Mirage não carrega esses dois tanques de combustível. Como esse aqui é um dos últimos vídeos... Pera aí, pessoal. Como esse aqui é um dos últimos vídeos... Eu falei, vou colocar dois tanques e ver o que vai dar. Nossa senhora! Pode ver. Ei, Goiás. Esquenta não. Pera aí. Paciência. Ele já está pesado. E se eu ajeitar no banco aqui? E se eu ajeitar no banco aqui? Eu acho que eu fiz as contas erradas lá. Vixe, vai soltar feio, filho. Subiu lá pro céu? Eu acho que eu vou me divertir aqui, filho. Eu não vou ficar estressado com esse cara, não, filho. Bora lá de novo. Enquanto eu não encher, não sai daqui, cara. Eu estou aqui só pra isso. Mas que ele está pesado, não está. Você sente na hora que você acelera. Vezão periférica, não é por sexta. Aquele ali é que eu estou chegando rápido demais, pessoal. É que eu estou com pressa. Eu quero acabar esse vídeo. Devagar, devagar. Opa, já foi, já foi. Pode parar, pode parar. Devagarzinho. Devagar. Deixa eu dar uma trimada aqui. Ah, melhorou. Sobe um pouquinho. Visão periférica, não é por sexta. Agora, beleza. Tem um sol bem na minha frente agora. Visão periférica, não é por sexta. Deixa eu fechar a boca aqui pra ver se eu termino isso aqui, pessoal. Eu acho que eu fiz as contas erradas lá. Eu acho que não era cinco, era nove. Depois eu mostro a tabela lá. Só terminar isso aqui. É isso mesmo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Ah, dá 6.320. 6.320. Pera aí. 6.000. Onde tem 6.000 aqui? Pera aí. Pera aí. 6.000. Fuel interno da... Isso aqui é o combustível interno, certo? É... Cada tanque tem o quê? Esse aqui é um tanque só. Então, pera aí. Deixa eu fazer uma conta aqui. É... 31.60 seria o combustível interno. Mais... Mais... Uai, tá 7. Onde eu tô errando aqui? Pera aí, deixa eu ver isso lá. Onde eu tô errando aqui? Eu lembro que esse contador do lado esquer... É, do lado direito é o total de libras, viu? A não ser que... Olha lá, tá em quilos. A não ser que lá no... Na configuração do DCS eu coloquei o panel em inglês, né? Aí é só Jesus na casa. O layout do cockpit. Aí eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. 3 daria 7. Cadê o cara, filho? 3 daria um 7. 4, 5, 6, 7. Ué, tá certo, ué. Total de combustível interno dá 3, 160. Mais... 4, 4 é 8. Mesmo assim não dá. Isso aqui deve ser o total dos dois tanques. O ERP, 5, 2, 2. Deixa eu fazer uma conta aqui. 1, 5, 80. Vezes 2 dá 6. Ah, pera aí. 3, 160. Mais... 31, 60. 6, 320. Pera aí. Isso é porque eu tô ensinando, hein? 6, 320. Tá certo, filho. Você que interpretou a tabela errada. Um tanque externo daqueles dois... Daqueles dois externos da asa dá... É... 1,508. 1,508 vezes 2. Vezes 2 dá 3, 160. Mais o combustível interno dá 6, 320. Agora bateu. Desculpa aí, pessoal. Isso é que dá quando você foge da escola, né, filho? Pera aí, onde ele tá? Ele tá ali, né? Pera aí, pera aí. Conserta aí, banco. Pera aí, só tirar a pausa aqui. Pera aí, só sair daqui. Isso é que dá quando você foge da escola, né? Ai, ai, ai. DSS World, Mirage 2000C. É isso que eu queria tirar a prova, pessoal. No vídeo anterior, Esse contador aqui lá no DCS Beta não tava funcionando. Espero que o vídeo tenha sido útil e divertido, pessoal. Que é a nossa intenção. Mirage 2000C. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu, fui. Não esquece, não. Nesse mês de julho, for ter vídeo de reabastecimento aéreo. Valeu. Força Aérea Brasileira, acima de tudo!